Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando mais um programa com Ariel Fernandes, que pode ser visto pela sua TV Mar de segunda a sexta-feira, sempre a 8h48, 8h50 da manhã. A gente está muito feliz pelo carinho, pela audiência dos nossos telespectadores, dos internautas, por estar acessando também a nossa programação pela internet, pelo YouTube. Portanto, muito obrigado pelo carinho. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, primeiro de junho. Pois é, chegamos aí no meio do ano. O tempo está passando assim, ó, no sopro, rapidinho demais. E hoje é uma quarta-feira linda, maravilhosa. Não importa se tem nuvens, se tem sol, né? Não importa. O importante é que a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, de respirar, enquanto a vida é esperança. E a gente deseja uma quarta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, de muita saúde para você, para a sua empresa, para os seus colaboradores, para os seus amigos, filhos que estão pertinho, quem está longe, mas que você tem um carinho todo especial. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, através da nossa gazetoweb.com, o maior portal de notícias de Alagoas, trazendo as principais informações para você, internauta, para você, leitor, para você, alagoano, maceoense. Está aí. E se você quiser indicar a programação, o nosso programa agora, por exemplo, para alguém que não é assinante NET, está aí, do lado direito, essa setinha onde está a minha imagem aí, ó, a pessoa vai através da Gazeta Web e vai assistir exatamente agora, para quem não é assinante NET, né? Dilma Rousseff tem até essa quarta para apresentar defesa, né? Tirar essa legendazinha aí de cima, eu vou conseguir ler. Mas está aí, gente, muitas informações para os nossos alagoanos, maceoenses. Muito obrigado pelo carinho mesmo aos internautas, está certo? Hoje nós vamos conversar aqui no nosso estúdio. É muito interessante essa entrevista de hoje, por isso que eu sempre mostro uma forma diferente de você poder assistir a TV Mar, poder assistir o nosso programa. Hoje vamos receber o professor e especialista em defesa pessoal, João Paulo Torres. Ele vai mostrar exatamente aqui, vai montar um tatame aqui no nosso estúdio hoje, ele vai mostrar como você se defender e vai falar bastante sobre essa modalidade que vem crescendo muito no Brasil. Então, em um país de muita insegurança, que a gente hoje não sabe como é que sai de casa, o comportamento e muita gente tem procurado esse tipo de habilidade, esse tipo de técnica para que possa colaborar, ajudar de alguma forma na sua defesa pessoal. Só que eu vou perguntar bastante ao João Paulo, por exemplo, em que momentos deve-se usar essa defesa pessoal. Porque a gente escuta, por exemplo, dos especialistas na área de segurança que a gente não pode reagir a assaltos. A gente vai saber qual é a diferença na hora do assalto, a que momento a gente precisa dessa habilidade na defesa pessoal. Então, você não pode perder essa entrevista de hoje. Ele vai mostrar aqui, trouxe uma aluna, trouxe um aluno, um outro profissional também, que vai estar mostrando aqui para a gente. E eu também vou terminar aqui mostrando as minhas habilidades nas artes marciais que você não pode perder, porque eu vou dar umas dicas, inclusive, para o professor João Paulo. Vocês vão ver daqui a pouco. Portanto, fique ligadinho aí no nosso programa. E você também pode interagir com a gente, mandando um WhatsApp para a gente no 98107 9872. Pode mandar um WhatsApp, tem uma equipe aí esperando e tem todo o interesse de publicar as suas necessidades, levando ao conhecimento da população, mas muito especialmente ao poder público. Portanto, fica essa dica para você. 98107 9872 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da TV Mar, a TV 100% Alagoana. E hoje vamos começar com uma notícia que interessa principalmente a quem está procurando emprego. Pois é, gente. Olha aí, no mundo do desemprego, na situação do desemprego, temos aí uma notícia boa. A Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego, por meio da rede estadual do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, está ofertando 21 vagas, sendo seis para pessoas deficientes. Os interessados devem procurar um posto do CINE, levando sua carteira de trabalho, identidade, CPF e comprovante de residência. Fica essa dica para você, sabe, o seu neto, o seu sobrinho, seu filho, seu marido, dá uma ligadinha para ele agora, para ele procurar o CINE e ele vai saber quais são, para que área, para que setor tem essas 21 vagas. Está certo? Fica essa dica para você, uma notícia boa para o nosso telespectador logo no amanhã de quarta-feira, dia 1º de julho. E os grupos de economia solidária estão expondo seus empreendimentos no Maceió Shopping. A economia solidária representa um novo modelo de organização da produção e da comercialização de empreendimentos coletivos. A exposição ficará durante todo o mês de junho. As peças e valores são diversos e vão de 30 a 100 reais. Quem tiver interesse em conferir a produção dos grupos, a exposição está localizada no segundo piso do Maceió Shopping e funcionará das 10 da manhã às 22 horas, às 10 horas da noite. Portanto, também para você que tem interesse nesse novo modelo de economia, está certo? E um alerta para os condutores da moto cinquentinha. Pois é, essas motos, né? É que a exigência por habilitação para conduzir este veículo começa exatamente hoje, dia 1º de junho. Quem descumprir, cometerá infração gravíssima com o valor de R$ 574,62. 7 pontos na carteira de habilitação e retenção do veículo, né? E para guiar as cinquentinhas, será preciso ter a carteira nacional de habilitação na categoria A para motos. E aí hoje teremos, salvo engano, no programa do Wilson, daqui a pouco eu vou conferir, eu queria que a produção me falasse se é no programa do Wilson ou no programa do Mauro Medecchini, na verdade, em formação, hoje teremos o pessoal do DETRAN aqui que vai estar dando exatamente a explicação sobre essa possível, essa carteira de habilitação para conduzir cinquentinha, né? A legislação nacional não exige, mas é uma legislação estadual e a gente precisa discutir exatamente como é que funciona isso aí. Porque alguém fala que o valor é menor e é muito mais fácil essa habilitação. Outros estão falando, segundo a nota aqui, por exemplo, a categoria A e aí A é moto e aí tem que ter todos os trâmites normais, passar por todas as avaliações e os testes adequados para que se possa ter a habilitação para conduzir uma motocicleta. E vamos aqui rapidinho na nossa Gazeta de Alagoas de hoje. A malha viária cresce só 4% em 15 anos em Alagoas, né? E aí, pesquisa divulgada exatamente pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, revela que a malha rodoviária, né? A pavimentada cresceu apenas 4% em exatamente 15 anos. Agora, vocês, senhoras e senhores, imaginem o fluxo, né? As vendas de veículos nos últimos 10, 15 anos e aí apenas um crescimento de 4% é exatamente o que a gente vai vendo de um movimento muito grande de carro, o trânsito abarrotado e deve ser exatamente por conta disso a falta de investimento, a falta de comprometimento no que diz respeito ao desenvolvimento rodoviário, né? E Marcelo Odebrecht faz delação premiada. E aí o que tem de políticos preocupados com essa delação do presidente da Odebrecht, que tem muita gente mesmo, né? E juiz determina a interdição de unidade de menores. E aí você vai lá no artigo 6º da Constituição, mostra exatamente o que é que nós temos direito. A educação, a saúde, a moradia, assistência social, lazer. E sabe o que é que acontece disso? Absolutamente nada ou quase nada. Por isso que tantos jovens infratores, tanta criminalidade no nosso Estado e no nosso país. Mas eu espero que a Constituição seja cumprida e a gente possa ter um mundo melhor, um país melhor e um Estado melhor. Daqui a pouco a gente vai, ó, aprender. Tô certo, João Paulo? Tô certo, não tô? Ó, vamos aprender algumas, ter algumas habilidades, exatamente nessa modalidade que tem crescido muito, que é a defesa pessoal. Vamos saber tudo sobre isso daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo. A gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso, pra comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Participem do primeiro seminário sobre justiça, drogas e políticas públicas. Dia 2 de junho, às 9 horas. Auditório da Esmal, no Farol. Doutora Maria de Fátima Padim. Realização Esmal. E fórum permanente de combate às drogas. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir. É para morar. É para viranear. Constituição e incorporação. Teto e rabo. Teto e rabo. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo eu queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae. Para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias. Tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói, um opcional. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo, nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MediRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MediRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MediRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico, Dr. Rui Costa, CRM 2005. Ô Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Você tem visto que Alagoas teve a maior redução dos índices de violência do país em 2015. E o governo do estado tem pressa pra reduzir ainda mais. Maceió deixou de ser a cidade mais violenta do Brasil. As forças policiais trabalham integradas, com mais policiais nas ruas. E mais tecnologia. Essa é a nova atitude. É uma nova lagoa. Trabalhando sério, a gente chega lá. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo eu queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento pra gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Pra isso, existe o Sebrae. Pra ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida pra você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável. Serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação Teto e Rava. A CIDADE NO BRASIL Pois é, estamos de volta, quero mandar um abraço para todo o pessoal da Fé Comércio, toda a diretoria da Fé Comércio, que teve um grande evento agora da CNC no sul do país, foi um sucesso, um parabéns para o presidente Wilton Malta e toda a sua diretoria. Gente, olha, a defesa pessoal tem sido muito utilizada nos dias de hoje por todos os tipos de pessoas, inclusive mulheres. Nós vamos hoje aprender algumas técnicas de como se defender exatamente com o professor João Paulo Torres, ele que é especialista em defesa pessoal. O homem também é faixa preta, né? E aí a gente vai conversar e mostrar algumas situações que podem ser utilizadas no dia a dia, tanto de homens quanto também das mulheres. Ele, inclusive, vai falar sobre casos de mulheres que são abusadas sexualmente, que são agredidas, né? E com o início de um estupro, por exemplo, o que a mulher poderia fazer? Que tipo de habilidade ela pode desenvolver e se sair de uma situação como essa, por exemplo? Hoje a gente está vendo aí no Brasil inteiro falando sobre estupros coletivos, estupros... São muitas mulheres que são abusadas diariamente e é um dos motivos que as mulheres têm procurado, possivelmente, aí por essa habilidade, né? João Paulo, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bom. Vamos, coloque esse microfone mais perto de novo. Bom dia, tudo bom. Agora a minha voz do homem, olha aí. Então, essa defesa pessoal está sendo muito utilizada nos dias de hoje. Como é que está sendo essa procura por essa habilidade? Sim, a defesa é muito importante, na verdade, e a prática da arte marcial hoje em dia, ela está sendo muito procurada, né? A gente vê muito no texto sobre MMA, né? Os eventos que existem. E assim, a arte marcial está em evidência. E assim, a gente, toda arte marcial, ela nasceu, na verdade, com o intuito de defender, né? Hoje a gente vê muito como esporte, mas o intuito, a intenção realmente de se praticar uma arte marcial é você poder se defender, né? E até também algumas pessoas de forma irresponsável, que têm a habilidade, utiliza com arma. É, exatamente. E aí também vocês não admitem esse tipo de comportamento. Realmente, uma boa academia, um bom professor, ele doutrina seus alunos a não utilizar a sua arte e a sua técnica, até porque você pode ser autuado. Quem pratica uma arte marcial é como se você estivesse agindo com arma branca. Então, você tem um conhecimento técnico, você não pode estar utilizando desse conhecimento na rua para agredir as pessoas. É verdade, é verdade. E aí eu diria que essas pessoas, elas precisam ter um pouco mais de um controle emocional, né? Uma conduta diferenciada para nem todos os momentos que ele é agredido verbalmente, nas ruas, no trânsito, ele não vira utilizar essa habilidade. Porque aí, como você falou, é tido pela norma brasileira como arma mesmo. É uma arma que ele está utilizando diante de uma pessoa que não tem nenhuma mínima habilidade para se defender. Exatamente. Mas vamos lá. E a diferença, por exemplo, da defesa pessoal para a mulher e para o homem, tem diferença? E se tem, qual é a diferença? Na verdade, a arte que a gente está representando, que é baseada na nossa defesa pessoal, é na arte do jiu-jitsu brasileiro, né? Desenvolvido pela família Grace. A diferença não tem diferença. Então, existe o jiu-jitsu brasileiro? É, porque o jiu-jitsu, ele é uma arte tradicional do Japão e ela veio para o Brasil mais ou menos nos anos 20, né? Em 1929. E aí, se não me engano, em Belém, tem um japonês, Kondi Koma, e ele passou para os ensinamentos para os irmãos Grace. E aí, através disso, foi se difundindo e eles desenvolveram um sistema de defesa pessoal. E aí, então, nesse boom que está hoje, o jiu-jitsu aí, tem o MMA, aquele evento UFC que surgiu a partir dessa técnica. Mas, assim, a diferença entre homem e mulher, não, a técnica é a mesma. Agora, existem situações, como no jiu-jitsu, a própria guarda, ela é uma posição onde as pernas estão envolvidas, a pessoa está envolvida pelas pernas. Então, numa situação de abuso sexual, quem sabe a mulher poderia estar nessa situação. E aí, ela pode desenvolver um conjunto de movimentos para desenvolver uma técnica, onde ela pode estar se defendendo e estar evitando essa situação, que é, né? E essa, e a possibilidade, por exemplo, da mulher mobilizar este agressor. Imobilizar, quem sabe, quebrar até uma articulação. É, quebrar um abraço, uma perna. Não vai deixar a pessoa bem. Simplesmente assim. Vamos mostrar, João Paulo? A gente está aqui com dois professores também, né? Isso, a Natália e o Éder. A gente vai chamar os dois ou um? Os dois? Ah, você prefere que eu faça, porque pode ser uma agressão mais, assim, uma coisa de confusão na rua, ou pode ser... Bom, vamos chamar o Éder, o Éder. Éder. Éder, primeiro. Isso. E depois a gente vai estar mostrando com a... Ok. A Natália. A Natália, isso. A Natália, exatamente, tratando-se de mulher, ela vai estar mostrando para a gente. E é importante, atenção, mulheres, procurem. É importante, tirem um tempinho, procurem uma academia, um professor qualificado, para que você possa estar com muito mais habilidade aí. Vamos mostrar com o Éder. Vem cá, Éder, por favor. O Éder também é professor. É, o Éder é instrutor na nossa academia, ele é faixa marrom de jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta, a próxima faixa dele é a faixa preta. E aí ele é o... ele faz a aula à noite e ele dá aula no turno da tarde. Ótimo. E a Natália também dá aula, daqui a pouco vocês vão conhecer a Natália. Agora, vamos ver o vídeo primeiro, Éder, que foi até muito cómico o vídeo, mas eu achei muito interessante para trazer aqui nesse momento, para a gente mostrar que se essa vítima tivesse um pouco mais de habilidade, poderia ter sido um pouco diferente essa agressão que aconteceu aqui no Brasil. Vamos ver, vamos ver. Vamos soltar aí essa imagem. Olha aí a moto, aí para um carro, descem dois meliantes, pronto, se aproxima do motoqueiro. Aí o meliante, sem jeito, vai querer derrubar o motoqueiro, tira o capacete dele e começa a briga. O primo do motoqueiro aproxima-se, o outro bandido corre e ninguém sabe para onde vai. Você pega o capacete, você corre, aí o outro vai e bate no poste. O bandido, vamos ver lá o bandido bater no poste. Daqui a pouco ele vai meter a cara no poste e vai cair. Aí, pronto, meteu aí. É cômico demais. Se agarra, aí de qualquer jeito, o outro corre, não sabe onde bate. Aí o outro bandido chega. Olha que confusão dos infernos, está vendo aí? Agora, eu fiquei pensando, João Paulo, se essas vítimas, especialmente aquele primeiro da moto, olha lá, correndo atrás, ninguém sabe para onde vai. Confusão. Aí já se aproxima lá e o outro vai correr para querer pegar a moto. Daqui a pouco o outro vai, pronto, aí você vai querer pegar a moto. Aí derruba uma bolsa, uma mochila, o outro corre e vai meter o capacete. Está lá, pronto. E o outro já corre, e vem o outro correndo lá para cá e cai. Pronto. Quase acerta a cara do bandido. Olha que confusão. A moto, pronto. Aí é terrível. Agora vamos voltar aqui, seu diretor. Vamos voltar aqui. Pronto, dá para entender, é um tanto cômico, mas assim, eu fiquei imaginando se essa pessoa tivesse habilidade. Vamos fazer com o Edgar, como seria mais ou menos... É uma grande confusão, porque ela, na verdade, é uma briga em grupo, né? Isso. A gente pode identificar ali, mas eu observando o vídeo, eu pude identificar algumas partes do vídeo, que eu posso demonstrar aqui com o Edgar, onde quem sabe, se houvesse alguém com conhecimento mais técnico ali, pudesse estar, não naquela bagunça, todo mundo caindo por cima do outro, mas assim, você tem como tentar se defender. Por exemplo, no início do vídeo, tem um momento onde um dos ladrões, ele tenta dar uma queda até... Ele tenta agarrar, né? Até bota a perna, até um estilo meio técnico, mas como ele não tinha, quem sabe, a técnica... Exato, né? Se a outra pessoa tivesse uma técnica melhor, ela poderia estar evitando, ter derrubado o assaltante naquela hora. Vamos ver? Posso demonstrar a coisa? Pode. Agora, veja bem, veja bem, João Paulo. É óbvio que... Claro. Existe? Não entendi isso, diretor? Sim, senhor. O que que acontece? É lógico que eu, por exemplo, se eu não tivesse nenhuma habilidade, se eu não tivesse nenhuma habilidade, o que que acontece? Eu poderia aprender alguma coisa agora? É possível isso? É possível. As técnicas são bem simples, mas é claro, lembrando, né? A gente viu ali uma situação que, assim, é uma situação até engraçada, mas que jamais a gente, mesmo treinando, mesmo tendo especialidades em alguma técnica marcial, a gente não recomenda que você reaja a determinada situação. Muito bem colocado, professor. O assaltante ali poderia estar armado e você pode levar um tiro, apesar de haver situações onde você pode tentar um desarmamento, mas não é recomendado de forma alguma. Muito bem, muito bem colocado. Parabéns. Vamos ver com o professor Eder. Então, a gente pôde ver que o primeiro assaltante tentou fazer um tipo de queda e colocou a perna e queria tentar derrubar o Eder aqui, né? Uma situação dessa, se ele pudesse derrubar da mesma forma, né? Quando ele passou aqui, eu ia fazer uma base, né? Deixa eu me aproximar um pouco aqui. Você é quem? Você é o... Eu agora... É, eu sou a vítima. Então, assaltante, ele tenta derrubar. Pode derrubar ele. Eu ia fazer uma base, ó. É. Na minha perna e eu falei que ia estar... Lascoso. Quem sabe até o dedo vir pra cima dele aqui. Certo. E aí eu tô numa melhor situação agora pra mim, né? Certo. Uma outra situação que a gente pôde observar lá foi a gravata, né? Que normalmente fazem. Às vezes, nessa situação de gravata, você consegue aqui, dominando o punho do adversário, joga aqui a perna por trás e faz um... Você usa o seu corpo pra aumentar aqui a base e travar o corpo dele nessa situação. Aí você vai com essa perna que você travou o corpo dele. Com essa situação, ele não consegue se mobilizar. Não consegue mais jogar. Porque a intenção dele aqui é me jogar pra baixo, né? Isso. Então eu vou aqui me defender o meu rosto da agressão, dominar o braço dele e aí eu travo ele aqui, dou um passo pra trás e com a minha cabeça eu vou direcionando o braço dele pras costas e aí eu vou mobilizando o meu adversário. Interessante, interessante. Algumas dicas básicas. Teria outra dica básica pra um dia a dia? Que situação o senhor recomenda normalmente no dia a dia? O que que acontece, além disso que você mostrou agora, no dia a dia e que pode ser com um simples procedimento, uma técnica, um movimento, você consiga se sair de determinadas situações? Com coisas bem simples assim, do dia a dia, poucos conceitos de jiu-jitsu, de base e equilíbrio, você consegue se livrar de agressões bastante comuns, como o esganamento, né? Que a gente chama. Então o adversário, ele vem ao seu pescoço, às vezes você quer se desvencilhar com os braços, ele é forte e apenas com o movimento de base para trás e abaixando a cabeça, fazendo um movimento circular, você consegue se livrar dessa agressão. Entendi, repete isso. Gira pra cá, vira pra cá, isso. Pra gente pegar isso, pra gente pegar essa posição. Então ele vem, né? Tu tá me esganando aqui, às vezes eu tô aqui, fico desesperado, vou indo pra trás. Pega na mão dele, pega no braço, naturalmente. Aqui eu não preciso nem pegar nele. Aqui eu só dou um passo pra trás, ó, aumenta a minha base e faço um movimento circular da minha cabeça pra baixo e aí eu limpo meu pescoço da agressão. É muito simples. Você vai dar um passo pra trás, um passo pra trás de lado. É uma simulação aqui, mas dá uma agonia, como diz o bom nordestino, né? Só em tocar na garganta da gente já é ruim, é péssimo, é péssimo. E aí seria um passo pra trás. E aí você tem que fazer circulando a cabeça. Tá, então pega de novo. Porque só se você for pra trás não sai. Sim, isso aqui. Isso. Você precisa fazer esse movimento aqui, ó. Porque a mão dele, a gente percebe que se você for pra trás, ele vai ter a mesma. Se ele for fazer posta, ele não vai. Ele vai estar segurando aqui, né? Ele vai estar apertando. Então tem que fazer um movimento circular. Porque você contorna os polegares. Isso, exatamente. Entendi. Você contorna os polegares. E aí ele não consegue. O polegado dele vai indo pra baixo e ele não consegue manter a pressão do seu pescoço. Ontem a gente estava ensaiando lá na produção e a jornalista Laira Santa Rosa falou o seguinte. Então, olha, é assim, ó. E foi assim, pra não meter a mão na garganta do indivíduo. E aí ela disse que aprendeu isso, parece com o marido dela. A Laira Santa Rosa. Isso funciona mesmo? Funciona? Normalmente, qualquer golpe que... Assim, no jiu-jitsu, a gente não trabalha muito com golpe de contusão. Não tem soco, não tem chute. Mas assim, uma agressão aqui no pescoço, ela machuca muito. Você perde o ar, você, né, perde o sentido, às vezes. Ele só tocou na minha garganta, eu já fiquei passando mal? Bastante complicado, é que ele corta as vias respiratórias, aumenta a pressão sanguínea e você começa a sufocar. O Éder vai ficar aqui do lado, fica quieto, por favor. Vamos chamar a... A Natália. Natália, Natália, pode vir pra cá, pode vir, pode vir. Isso. Essa é a Natália, gente, a professora. Tudo bem, Natália? Daqui a pouco eu vou conversar com o Éder também. Pode se aproximar mais. Você também é professora, é faixa? Sou faixa marrom. Faixa marrom. Eu auxiliou ele nas aulas, quando vem meninas pra academia, eu fico auxiliando ele nas aulas. Ele nas aulas em relação às meninas. E tem crescido aí essa questão aí das meninas, das mulheres procurando esse tipo de habilidade? Sim. Na época que eu entrei no jiu-jitsu, era muito difícil você encontrar mulheres praticando a arte. Porque também, até por causa também do preconceito em relação às mulheres a lutar. Mas hoje em dia, através da mídia, através também, até por causa da defesa, a procura das meninas estão sendo bem maior. Mas ainda tem um pouco de... Tá, e quanto tempo tem isso? Você já, você, desde que você começou... Eu entrei com 10 anos de idade no jiu-jitsu. É, aí dei uma parada, porque eu tenho dois filhos, dei uma parada e retornei agora. Mas já tem uns 12 anos que eu pratico a arte. Já é faixa... Marrom. Marrom mesmo, dando aquela paradinha. Agora, João Paulo, vamos... Que tipo de simulação a gente podia fazer aqui? Seria o agressor, um abuso sexual, um possível abuso sexual? Que tipo de situação o homem vai provocar que a mulher pode reagir e se defender? Situações muito comuns para a mulher assim, tem a... Por exemplo, às vezes a pessoa quer lhe conduzir pelo braço. E você quer lhe puxar, lhe arrastar e você pode evitar isso com alguns movimentos. Certo. E a gente depois pode mostrar realmente a situação de abuso. Ela vai caminhando na rua. Isso. E aí eu me aproximo dela. E aí eu me aproximo dela e puxo ela para dentro de um mato, de uma casa abandonada. Isso, exatamente. Eu vou mostrar como ela pode fazer isso, tá? Ótimo, vamos fazer isso. Então o cara... Então eu vou mostrar como ela vai fazer comigo, tá bom? E aí depois eu vou fazer nela e ela vai... Pode fazer para valer, viu, Nathalia? Ela vai, por exemplo, eu estou... Eu discuti... Eu sou mulher no momento, por enquanto, primeiro, tá? Primeiro eu demonstro e depois ela faz comigo. Tá, você é a mulher agora, tá? Então eu estou discutindo com o cara e eu não quero nada, dou um fora nele, aí eu vou sair e ele vem me puxar pelo braço. Mas puxar mesmo pelo braço assim, com outra mão, isso. Né? Então eu não consigo mais ir. E o homem tem muito mais força que a mulher. Certo. Eu vou vir aqui e eu vou ficar tentando puxar o braço e eu não vou ter êxito, porque um braço contra um braço, principalmente um braço de homem que é muito mais forte. Entendi. Eu vou ter. A primeira coisa que eu faço é mudar a minha inclinação. Eu mudo a inclinação do meu corpo e às vezes o quê? Se ela está me puxando e eu estou assim, ela me puxa. Eu vou ter que vibrar. Certo, entendi. Então eu mudo a minha inclinação e aí quando ela me puxa, ela já não consegue mais. E aí um braço contra um braço vai dar no mesmo. Eu uso a minha outra mão, seguro o meu braço e solto os dois e aí eu consigo me desvencilhar. Pois é, João Paulo. Mas aí o que a mulher ainda está esperando em casa? Que haja um golpe para acertar o cara. Exatamente. Vamos fazer isso? Vamos lá? Gente, isso aqui na verdade é uma simulação, mas é só para a gente mostrar que há como você se defender. E obviamente vai procurar um profissional, daqui a pouco vamos saber o endereço do professor João Paulo. Mas a gente quer um golpe agora, a gente quer um golpe. Está todo mundo em casa esperando um golpe no cara que está querendo puxar você. Bom, a Natália, ela vai... Eu vou fazer esse movimento da Natália e ela, quando ela se desvencilhar do meu braço, ela vai entrar dentro... ela vai se aproximar de mim e vai me projetar no chão. No chão, no caso aqui no tatame, né? Então, seria assim, é um movimento muito simples para você desvencilhar. E é claro, o cara é um homem e ele vai lhe agredir. Quem sabe ele queira lhe colocar dentro de um carro e tem outra pessoa dirigindo. Então, você não vai ficar... entrar em luta corporal. Se você conseguir se desvencilhar e correr e ir embora, é o melhor. Aprender a saber lutar não quer dizer que você tenha que chegar lá e fazer até... E reagir. Exatamente. Você pode apenas se desvencilhar e ir embora. Então, eu vou tentar puxar ela, ela vai se desvencilhar e depois vai me dar uma queda básica aqui no tatame. Agora muda a situação. Você é um homem, a Natália é isso, a mulher, e você vai querer agredir a Natália de alguma forma. Daqui a pouco, vamos tentar simular uma outra situação. Então, eu estou discutindo com a Natália, ela não quer, ela vai embora, eu puxo ela pelo braço e eu quero puxar ela. Foi, se soltou. Mesmo assim, eu vou lá e quero puxar ela pelo braço. Ela vai entrar em queda agora. Certo. Vai me segurar, vai entrar. Toma aí, bandido. Olha aí, tá vendo? E aí, se tem situação, uma situação, normalmente a pessoa não está esperando, e aí a pessoa não está esperando, já caiu e fica surpreso, né, com a situação. E aí ela já fica numa situação... Surpreendente, né? Exatamente. Porque ele não esperava que a mulher fosse ter um comportamento como esse. Isso. Agora, vamos a uma outra simulação. Você não conhece a Natália, vocês não brigaram, tá? Você é um meliante e quer partir para o lado sexual, quer agredir, quer estuprar, quer puxar ela à força para manter a relação sexual. E ela vai caminhando. Tem uma rua aqui do lado, um terreno, uma casa desocupada, alguma coisa assim. E aí você vai tentar puxar, ou até mesmo, como você mesmo falou, colocar ela dentro de um carro onde já tem também um outro condutor. Vamos mais para a frente um pouco. Às vezes, essa situação que você está escrevendo é justamente a situação de eu querer conduzir, de eu querer levar ela para algum lugar. Certo. Vamos supor que eu já consegui levar ela para esse lugar e eu já estou na parte de consumar o ato. Sabe? No jiu-jitsu, a gente tem quem assiste, quem acompanha MMA, mesmo não sendo um atleta de jiu-jitsu ou não tendo interesse, sabem que existe a guarda. E na guarda, o adversário está envolvido entre as pernas do outro. E normalmente, numa situação de violência sexual, a intenção de quem vai abusar é estar entre as pernas da mulher. Certo. E aí ela vai executar algumas técnicas que poderia estar... A gente pode mostrar agora? Pode. Vamos fazer isso. Então, vamos dizer que eu já peguei a mulher e levei para um lugar. Mobilizou. Já imobilizei e eu estou aqui entre as pernas dela. Certo. Normalmente, você pode pensar que o agressor vai estar aqui, a mulher querendo gritar e ele vai estar com a mão no pescoço e quem sabe a outra na boca. Isso. Entendeu? E no jiu-jitsu, pronto. Tem a guarda, então ela vai colocar a posição de guarda no agressor dela, tá? E aí, como ele já está... Mas ele está com a mão esquerda no pescoço, galera. Ele está com a mão esquerda no pescoço, sufocando e aqui tentando fazer com que ela não grite. Certo. Ela vai escolher um dos braços desse agressor para aplicar uma técnica que a gente chama de arm lock, é uma chave de braço. Certo. Então, ela vai fazer a técnica, vai dominar o braço, vai fazer a técnica e... Aqui ela pode quebrar o meu braço. Cadê? Qual foi? Vai quebrar o braço do agressor. Qual é o momento que ela pode quebrar o braço? Ela vai sufocando ela, ela vai dominar o agressor, dominar o braço, a perna, vai passar a perna por cima, para o pescoço, da cabeça e aqui ela vai estar esticando o meu braço, puxando para baixo e fazendo pressão com o quadril aqui no meu cotovelo. Então, ela pode estar quebrando aqui o meu braço. Percebi. Entendeu? Entendi. E tem várias técnicas dessa própria posição, que é a posição básica do jiu-jitsu, tem várias técnicas onde uma mulher pode estar executando para tentar se levar de uma situação de agressão desse tipo. Éder, você já precisou alguma vez utilizar da sua... Aliás, essa pergunta também eu quero fazer à Natália daqui a pouco. A sua habilidade de uma hora de uma autodefesa, você já precisou alguma vez? Você tem quanto tempo que já pratica jiu-jitsu? Eu pratico... Bom dia, né? Bom dia. Eu pratico jiu-jitsu desde os 17 anos, mas tive uma parada também, mas há uns 8, 10 anos que eu sou praticante jiu-jitsu. Graças a Deus, nunca precisei, mas como a gente disse, antes saber e não precisar do que um dia você precisar e não saber. Tá aí a mensagem, perfeito, perfeito. E Natália, precisou alguma vez utilizar não, né, Natália? Da sua habilidade, da sua força técnica? Assim, porque quando a gente é jovem, a gente gosta de andar muito em show. Isso. Até às vezes, assim, em ocasiões tranquilas acontecem situações, mas não foi nada que eu precisei executar nenhum golpe. Pegou no meu braço, puxei, olhei, virei e saí. Mas o que eu recomendo é você tentar evitar lugares que você possa passar por esse tipo de situação e não reagir. Porque hoje em dia você não sabe o que a pessoa tem pra... tem como pode lhe machucar, né? É verdade, é verdade. É como o Eder falou, é melhor saber e não precisar, né, do que precisar e não saber se defender. Até porque a gente faz a arte por amor. A gente não faz a arte pra sair agredindo ninguém. E o jiu-jitsu, ele ensina você a ter disciplina. Entendeu? Professor João Paulo, além dessas habilidades, a gente acredita que há toda uma preparação, né? Um aquecimento, tem a parte de exercícios aeróbicas. Tô falando besteira ou não, né? Não. E isso, além da mulher, do homem, desenvolver algum tipo de habilidade nas artes marciais, ele também vai ter toda a questão da autoestima, do controle, do equilíbrio. Fala mais algumas coisas aqui. É o que eu falo. São benefícios. A academia de jiu-jitsu ou de qualquer arte marcial, na verdade, é como eu falo com meus alunos, uma coisa que eu escutei já de outros professores mais antigos. E assim, às vezes o objetivo de alguns atletas ou é se graduar, né? Atingir a graduação máxima, ou você fica com aquela mentalidade de só competir. E aí você esquece de outras coisas importantes, que é um arte marcial ou qualquer outra atividade física, né? Vamos dizer, esporte, que eu posso trazer pra você. Que é socializar. Lá você conhece pessoas novas, você... Relacionamento, né? Relacionamento. Eu tenho a minha família em casa, mas no tatame eu tenho outro pessoal. Também a autoestima, porque você consegue... Você ganha autoestima sabendo que você pode se defender de uma situação de agressão. Claro, é bom em todos os aspectos. E você vai se sentir melhor fisicamente, porque tem toda a parte de alongamento, tem a parte de aquecimento, exercício físico. Muito bem, muito bom. E a parte técnica, que é o mais importante, né? Bom, gente, eu conversei aqui com o professor João Paulo Torres, o Éder, a Natália, que são também instrutores de artes marciais, especialmente o jiu-jitsu, o jiu-jitsu brasileiro. E olha, sinceramente, eu queria saber o seguinte, como é que a gente faz lá? Eu gosto sempre de seguir o Google. Como é que faz? Lá no Google coloca como pra encontrar a sua academia, o nome da aula, o que a Natália, que o Éder dá aula. Na verdade, a gente, acho que no Facebook é mais fácil de encontrar. Tem o CT Jatiuca, e a gente divide esse CT com a outra equipe, que é a equipe Sandro Melo, nós somos da equipe Argos Jiu-Jitsu. E aqui na rua, empresário Carlos da Silva Nogueira, aqui bem próximo ao shopping... Na torre da antiga Telaza Celular. Isso, na rua da torre. Na rua da torre da antiga Telaza Celular, no Estela Masca. Bem próximo ao shopping já. Mas se você quiser, por exemplo, depois pode entrar em contato com a gente aqui na TV, que a gente passa o telefone. Qual é o telefone comercial? O meu telefone é 999-53-5922. 999-53-5922. Está aí, mas você pode entrar em contato com o Facebook. Como é que é o Facebook? O Facebook é www.facebook.com.br Argos Jiu-Jitsu. Está aí, gente. Eu conversei com o professor João Paulo, com o professor Eder, com a professora Natália. E aí vale a pena você procurar. É muito importante. Eu acho que essa mensagem do Eder vai ficar na minha mente. É melhor você saber e não utilizar do que você precisar utilizar e não saber se defender. Está aí. Obrigado, viu? Muito sucesso. Obrigado a vocês. Muito inspiração divina. Muito obrigado. Muita técnica para vocês. Muito obrigado. Levar muita alegria, muita defesa. Uma satisfação poder trazer a vocês, apresentar isso para vocês. E vamos trazer mais vezes. Eu achei legal. Muito boa para a população, para os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus. Você vai ficar também agora com o programa Palavra Amiga, com a amiga Cláudia Simões, também trazendo muita mensagem, também trazendo muita mensagem e muita informação para você, que é nosso telespectador. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.